O Silvani falava sobre essa questão do Tribunal Superior Eleitoral, que julga hoje o caso, os recursos da chapa formada pelo ex-prefeito, na verdade o prefeito cassado, afastado, o Adinaldo Lavoie, o Franklin Bezerra. Pois é, esse julgamento já teve seu início e já tem novidade, viu? Então, o Tribunal Superior Eleitoral agendou, passa a agendar, já entrou em pauta a partir de hoje, a partir de meia-noite de hoje, o julgamento referente ao prefeito eleito em 2020, Adinaldo Lavoie, o seu vice, Franklin Bezerra, por alegado abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral daquele ano. O julgamento desses processos tem acontecido pelo plenário virtual da corte eleitoral e está previsto, inclusive, para durar cinco dias úteis, com a expectativa de ser concluído até o dia 13 de outubro. A ministra relatora do caso, Carmen Lúcia, já liberou os processos para apreciação do plenário, incluindo a emenda, o relatório e o seu parecer. Colocando aí na tela da rede social de quem nos assiste, o primeiro voto aí foi da própria ministra e ela procedeu aí pelo retorno dos políticos. Portanto, já na tela da rede social de quem nos assiste, esse placar parcial ainda e esse parcial provimento por parte da ministra relatora desse processo. A votação tem acontecido de forma online, os ministros, os outros seis ministros, tem até o dia 13 para concluir esse julgamento. Portanto, fica aí o registro dessa grande novidade, esse momento de clima de estabilidade política que vem em si, Guatuá há quase um ano com o afastamento desses gestores eleitos. E caso o tribunal aceita o recurso apresentado pelos políticos, eles devem retornar o cargo de prefeito e vice de Guatu já nos próximos dias. Portanto, fica aí o registro da informação, senhoras e senhores.